Bom dia, para que o jardim floresça. Do alto dos seus seis anos, a menina se queixa. Mamãe, na escola, quando a caneta de alguém cai, eu me abaixo, pego e devolvo. Quando a minha cai, ninguém se interessa. A mãe pergunta, e por que você ajuda as pessoas? A garotinha responde, ah, mamãe, é porque é bom ajudar, mas estou ficando cansada. Cedo já, a menina experimenta o que todos vivemos. Ajudamos e as pessoas às vezes nos agradecem e às vezes não. Temos necessidades e as pessoas às vezes se interessam por nós e às vezes não. O modo como vivemos hoje depende grandemente dessas reações colhidas ao longo da vida, gerando em nós atitudes suaves, fraternas e generosas, ou duras, egoístas e indiferentes. Então, no que depender de nós, ajudemos a menininha de seis anos a continuar solidária. Não permitamos que a criança meiga que fomos um dia se embruteça. Agradeçamos sempre. A ingratidão mostra a nossa face feia. A gratidão é bonita e, com seu perfume, faz da vida um jardim cheio de flores. A ingratidão resseca as folhas. A gratidão verdeja as plantas. Quando suprimos as necessidades dos outros, percebemos o valor que temos e nos alegramos. Quando somos supridos em nossas carências, descobrimos que somos amados e nos animamos. As pessoas precisam de nós. Nós precisamos das pessoas. Para você, do Israel Belo de Azevedo, um bom dia florido e florescedor. E aí Obrigado.